O menor de 17 anos foi apreendido pela polícia militar na tarde desta terça-feira após furtar um celular no centro da cidade O adolescente, após o furto, foi localizado no bairro Proab A central repassou a informação que teria acontecido um roubo de um celular nas proximidades da escola Senec A guardação de serviço em rondas, pelas proximidades do bairro Proab conseguiu localizar o suspeito, onde o mesmo onde viu a viatura veio empreender fuga entrando em algumas casinhas lá da Proab Diante disso a gente conseguiu localizar o suspeito onde o mesmo veio confessar a autoria, a vítima também reconheceu o mesmo Ainda de acordo com a PM, o menor já é conhecido pela polícia por esta prática de crime Ele já possui passagem também por roubo Meses atrás eu mesmo teria roubado oito celulares na cidade E diante disso a gente estava encaminhando ele para a delegacia civil e para as medidas cabíveis Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!